O que é feito com corda, chamada corda mágica, que é também uma corda normal. Eu vou pedir aqui ao Laureano para verificar. Tem que checar tudo. Tá? Tá, não é? Vai segurar aqui a tesoura. Eu vou pegar aqui nas duas pontas da corda, não é? E vou pedir ao Laureano para cortar nesta outra ponta, por favor. Esta aqui? Sim. Esta lá para cá. É uma corda dura. É dura. E, uau, quatro pontas e tal. Vamos fazer aqui um nó. Este é um nó de mágico. É, um nó de mágico. Não há dúvidas que a corda foi realmente cortar. Exato. O que é que eu vou fazer? Eu vou dobrar aqui a corda, não é? E buscar aqui do meu bolso um tal de pó mágico, que na realidade nem existe. E atirar aqui o pó. Pedir à Patrícia para puxar a corda devagar. E a corda totalmente restaura. Nada, Laureano. Muito bem. Será que temos mais, Laureano? Temos.